Esse fardo quem tem que levar sou eu Eu já pedi tanto pra Deus Cuida dele, acalma o coração dele Cuida dele, enxugue as lágrimas dele Fui eu que fiz, fui eu que errei, até amei Mas eu não respeitei E antes de dizer amém Passa a dor dele pra mim Fui eu que fiz a merda, deixa que eu sofro sozinho Passa a dor dele pra mim Fui eu que fiz a merda, deixa que eu sofro sozinho Passa a dor dele pra mim Eu que traí, eu que iludi Só passa a dor dele pra mim Só passa a dor dele pra mim Hummm Hummm Hummm